Rebate, Carvalho, trava, rebate do Aspiricueta! Que isso? Que defesa no Courtois! A Mané na entrada da área, Mané se livra do primeiro, do segundo, vem Mané! Patina a trave, Courtois! Vem-se embora Salah, perna esquerda, Salah! Courtois de novo! Marcação, vem Mendy também, cruzamento do Henderson, segundo pau, toque de cabeça, nas costas do Courtois! Se safa o Real Madrid de novo! Mendy, Salah, no Mano, Salah, perna direita, Courtois de novo! Tibor, Courtois! Que espetáculo de goleiros! Autorizado o Lionel Messi! Pegou Courtois! Vem cruzamento, segundo pau, toque de cabeça de Akanji pro Rala! Sensacional de novo, Courtois! Incrível! Cliff Lynch!